Você quer aprender a fazer vídeo ou você quer fazer com que os seus vídeos fiquem cada vez melhores? Muito simples, faça vídeos todos os dias. Você não precisa postar vídeo todos os dias. Eu não posso vídeo todos os dias, mas eu faço vídeo todos os dias. Pelo menos uma hora, duas, três horas por dia, eu tô sempre na frente do computador, editando vídeo. Obviamente, eu trabalho na televisão, eu faço vídeo, mas eu chego em casa e continuo fazendo vídeo. É isso. Se você quer fazer uma coisa bem feita, então faça todos os dias. Se você quer ser um jogador de futebol, jogue bola todos os dias. Se você quer ser um matemático, faça matemática todos os dias. É simples. Se você quer ser filmmaker, faça filme todos os dias. E aí